E aí galera, beleza? Sou o Anderson Brito, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal de viagens e vlogs. Eu faço algumas viagens pelo Brasil e em breve pelo mundo. No momento estamos aqui em Belo Horizonte, no zoológico municipal da cidade. Que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, porque tem muito vídeo top rolando aqui no canal. E bora conhecer o zoológico aqui de Belo Horizonte. Aqui atrás de mim tem um habitat das girafas. Aqui tinha girafa, mas ela morreu tem alguns anos e infelizmente está vazio. É muito difícil trazer uma girafa aqui pro Brasil. É um animal de grande porte, um animal pesado. E demandam uma logística muito grande pra trazer um outro animal desse pra cá. Então tá vazio e tem um pessoal fazendo manutenção do habitat lá na frente. Quem sabe em breve teremos uma girafa aí novamente. Galera, eu deixei pra vir num dia da semana porque eu achei que ia ter menos pessoas. Mas tá cheio de gente aqui. Estamos chegando pro próximo habitat dos elefantes africanos e vamos ver se eles estão ali. Pessoal, tem dois elefantes aqui, olha lá. Um tá aqui dentro da casa e o outro tá lá embaixo, cara. Bem lá na parte de baixo, debaixo daquela árvore lá, aquela árvore das folhas vermelhas. Quando eu passei, eles estavam aqui, olha. Eu desci de carro, mas eu parei o carro lá embaixo. Agora eu voltei, eles já estão mais longe. Pessoal, aqui tem bastante criança e tem mais crianças chegando lá na frente. Um grupo muito grande de crianças e tá um barulho bem alto aqui. Mas é, deixa eu falar uma curiosidade pra vocês sobre os elefantes africanos. Ele, na natureza, em seu habitat natural, ele consegue viver até 70 anos e pesar até 7 toneladas. Mas em um ambiente fechado, em cativeiro, ele consegue sobreviver apenas 17 anos. Olha isso, quanto que reduz o tempo de vida dele só de retirar ele do habitat natural. O elefante vive em manadas e é comandado geralmente por uma matriarca, uma fêmea. Eles são animais bastante inteligentes, são muito inteligentes. Por exemplo, se um filhote cair em algum buraco, algum local que ele não conseguir sair, os elefantes automaticamente vão retirá-lo, vão tentar retirá-lo, puxando ele, fazendo alavanca com suas presas. Eles são muito inteligentes e conseguem salvar a vida de seus filhotes. Quando os seus filhotes estão sendo atacados, eles conseguem protegê-lo fazendo uma roda. Os elefantes adultos fazem uma roda e protegem seus filhotes de serem predados, beleza? Eu estou aqui esperando para ver se os elefantes saem, se eles vêm aqui para o lado de fora, mais perto para a gente filmar para vocês e ir melhor, para vocês poderem ver eles melhores. Esses elefantes são extremamente grandes e pesados. Eles podem chegar até quase 4 metros de altura. Pesa até 7 toneladas, como eu já falei para vocês. E são muito inteligentes. O ser humano costuma caçar elefantes na natureza para retirar suas presas de marfim, que valem uma grana em dinheiro absurdo no mercado negro, cara. As presas são usadas para vários fins, desde fazer colares, brincos, estatuetas, muita coisa decorativa e é bem caro uma presa de marfim. 20 minutos depois... Pessoal, o elefante acabou de sair de sua toca. Eu vou filmar ele aqui para vocês verem o tamanho desse bicho. Pessoal, olha só o tamanho desse bicho aqui. Esse aqui deve ter uns 4 metros de altura, ou quase. Que bicho gigante, cara. Olha isso. Esse elefante não parece estar bem cuidado não, gente. É só minha opinião. Gente, olha isso. O povo achou que ele ia pular ali por cima da vala, cara. Pessoal, acabei de sair aqui da área do elefante agora, que eu voltei lá para ver o elefante. E assim, o elefante não parece estar bem cuidado não. Ele parece que está um pouco magro, porque na cabeça dele, alguns elefantes quando estão bem nutridos, a cabeça dele não aparece uns sulcos aqui na parte de cima. E aquele ali está com uma espécie de uns buracos, afundamentos, que parece que eles não estão bem nutridos. Isso acontece quando o elefante não se alimenta bem. E agora chegamos em um habitat aqui, onde tem algumas aves. Tem a curicaca, guará e garça. É garça faceira. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, os animais que tem aqui. São aves da América do Sul, algumas delas aqui. E algumas da América Central. Olha aí. Essa tela atrapalha um pouco a visibilidade, gente. Mas dá para ver um pouco. Essas aves aqui são bem bonitas. Parecem aqueles flamingos. A cor deles, né? Parece com flamingos, olha. Eles ficam nessas árvores aqui, ó. Fica cheio deles aqui, ó. Olha aí. São bonitas essas aves. Pessoal, esse aqui é o Groo coroado. É um animal do continente africano, cara. É uma ave muito bonita. Principalmente aquela coroa que eles têm no alto da cabeça. O problema é que eles ficam bem distantes aqui da tela aqui. E a tela atrapalha a gente ver. Olha aí, ó. Melhor o Groo coroado, gente. Animal bem bonito. Pessoal, essa aqui é uma enuma. Ela habita o Brasil. Principalmente no estado de Goiás. É uma ave brasileira, ó. Nunca tinha visto dessa ave aqui. Eu nunca ouvi falar. Ela tem um chifrinho ali em cima da cabeça. Tem gente que chama ela de ave unicórnio. Por causa daquele chifre que ela tem. Pessoal, esse aqui é o habitat dos jacarés do Papa Amarelo. Eles estão ali, ó. Esses jacarés habitam a América do Sul, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha eles aqui, ó. O tratador tá ali limpando o habitat deles. E ele tá aqui, ó, quietinho, ó. Esse aqui é o jacaré de Papa Amarelo, gente. Essa aqui parece que é uma fêmea. E aquele que tá ali, ó, é o macho, ó. Estão aí, ó. Quietinhos, parados, só observando. Olha o tamanho desse réptil, cara. Ele é bem grande. Aquele lá, né? Aquele lá é grandão, ó. Que gracinha. Imagina levar uma mordida desse bicho, cara. O tamanho dos dentes dele, velho. Ele fica, a maioria do tempo, assim, parado, gente. Estático. Dentro da água ou fora dela. O tratador tá ali limpando o lago deles. E expulsou eles de lá. Coitados deles, velho. O tratador expulsou eles da casinha deles. Do lago deles. Agora estão aqui, ó. Que bicho bonito, cara. Bonito esse bicho. E galera, aqui no Brasil, o pessoal come muito jacaré. Lá pro lado do norte. É, floresta amazônica. Esses lugares aí. Onde que é o habitat natural deles, cara. O pessoal adora comer esse bicho. Dizem que é bom, mas eu nunca comi. Pessoal, agora estamos chegando próximo ao habitat dos gorilas. E vamos ver se encontramos gorilas ali. Tem três gorilas aqui nesse habitat. Parece que eles estão do lado de fora ali. Porque tá cheio de gente ali. Ô, pai! Não! 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 Vem com a gotinha, pra cá. Faz isso? Não! 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 Mas parece que ele entende que a gente está aqui no carro. Ele fez até uma coisa ali agora. Pacaquinho, um gorila! Gorilas 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 Pessoal, os gorilas são bastante parecidos com os seres humanos eles compartilham entre 98 e 99% do DNA humano são animais extremamente inteligentes eles conseguem adaptar ferramentas para fazer algumas coisas como caçar, pescar eles são muito inteligentes olha ali tem dois ali, tem um aqui e outro ali mais para trás, atrás da madeira eles estão comendo e tem outro lá para baixo são três são animais muito inteligentes compartilham 98,4% do DNA com o ser humano as fêmeas cuidam dos seus filhotes como as mulheres cuidam dos seus filhos em momentos ela costuma até bater nos seus filhotes chamar a atenção deles quando fazem alguma coisa que elas não gostam pessoal, um gorila adulto ele consegue sobreviver entre 35 e 40 anos e pode pesar até 180 quilos como eu já disse são animais muito inteligentes capazes de improvisar ferramentas e tem hábitos parecidos com os dos seres humanos inclusive até o acasalamento as posições de acasalamento são bem parecidas pessoal, estamos chegando agora em frente ao habitat dos hipopótamos vou mostrar para vocês como que são incríveis esses animais são bonitos e eles são um dos animais que estão mais bem cuidados aqui do zoológico neste momento os hipopótamos estão ali comendo mas eles passam uma boa parte do tempo dentro desse lago eles conseguem ficar até 5 minutos submersos eles têm bastante gordura por baixo da pele que não deixa eles afundarem ele pode medir até 1,5 metros de altura e 3,5 metros de comprimento e pesar até 3 toneladas e consegue correr até uns 30 km por hora no seu habitat natural né gente eles têm glândulas na pele que secretam um líquido viscoso avermelhado que protege eles contra o sol podendo ficar até várias horas embaixo do sol quente sem ressecar sua pele pessoal aqui nós temos o hipopótamo que ele está dentro da água ele fica aí bastante tempo cara daqui a pouco ele deve sair né tomara que ele saia pessoal voltei aqui no habitat dos gorilas e um dos gorilas subiu lá no alto dos bambus cara ele está lá no alto mais de 30 metros de altura vou mostrar pra vocês vai ser lá em cima cara o gorila está lá no alto lá em cima olha a altura disso olha como que isso é alto cara ele está lá no alto é esse bicho é sinistro pessoal nesse habitat aqui nós temos mais um jacaré do papo amarelo ali e temos algumas tartarugas da amazônia olha o tamanho dessa tartaruga aqui e o jacaré e o jacaré não preda ela por causa do casco delas senão já ia virar comida de jacaré pessoal pessoal alguns animais nós não vamos conseguir ver porque eles estão escondidos dentro de suas tocas eu estou aqui próximo ao habitat do lobo guará e da paca inclusive a paca está ali dentro ela está dentro de um tubo escondida dormindo e o lobo guará eu não vi ele é no habitat do lado ali a paca está dentro daquele tubo laranja lá que ela fica escondida ela está lá dentro só que não dá para ver ela está dormindo aqui nós temos o cuttu que são os porcos do mato esses bichos aí são predadores de plantações cara os agricultores detestam esses bichos aí eles come tudo cara eles andam em bando com vários indivíduos 20 30 indivíduos cara pensa ele come tudo na lavoura pessoal agora nós estamos aqui no borboletário aqui do zoológico e vou mostrar para vocês algumas borboletas que tem aqui olha olha que elas estão se alimentando não pode tocar elas são bem frágeis essas borboletas tem várias voando aí olha essa árvore que está cheia de borboleta é um pé de borboleta está cheio cheio de borboleta aqui olha gente tem bastante borboleta aqui essas aqui são aquelas borboletas azuis aqui tem mais quantidade dessas borboletas azuis tem várias borboletas também que já morreram e ficam caídas ali de baixo tem algumas já mortas olha essas aqui ela voou pessoal aqui ó nós temos alguns ovos de borboletas elas botam esses ovinhos aqui ó esses amarelos não sei se vai dar pra vocês verem vocês estão vendo ó deixa eu tentar aqui mas não vai focar não tem vários ovos aqui e aqui na parte de cima tem algumas lagartas essas lagartas aqui com virar as borboletas gente aqui tem um grilo chato aqui tem mais ovos de borboleta esses amarelinhos aí e aqui tem as pulpas das borboletas aqui tem mais borboletas se alimentando as borboletas elas vivem até quatro meses e elas são insetos que botam ovos depois os ovos eclodem viram lagartas depois as lagartas comem e crescem e viram as pulpas e depois disso ela vai procurar um lugar e vai ficar até virar uma borboleta aqui nós temos uma borboleta se alimentando aqui nós temos algumas borboletas se alimentando olha a linguinha delas ali passando na laranja e na abacaxi que da hora cara e tem várias espécies aí de borboletas voando mas tem várias espécies que as representantes dela aqui dentro desse viveu já morreram olha aqui como ela está bem com as asas danificadas olha isso chega um tempo que a asa fica tão danificada que ela não consegue voar nem procurar alimento mas ela acaba morrendo pessoal aqui no borboletário eles passam um vídeo para a gente de uns 5 minutinhos mostrando as espécies de borboletas e falando um pouco sobre elas só que no vídeo mostra várias espécies várias borboletas só que ali no viveiro não tem todas elas mais algumas já morreram infelizmente alguns habitats estão em manutenção como esses dois aqui aqui é o habitat do tamanduá mirim mas está em manutenção infelizmente os bichos não estão aqui estão em outro habitat sendo cuidados para depois voltar para cá pessoal ali nós temos um tamanduá bandeira e aquilo ali é um viado catingueiro olha o tamanduá bandeira parece um bicho morto cara dentro de um buraco ele fica aí praticamente o dia todo velho olha isso olha ele vai levantar gente ele não levantou achei que ele ia levantar dali ele fica aí uma boa parte do tempo deitado e ali o viadinho catingueiro esses aqui são os cagados de barbicha eles vivem no brasil conseguem viver em rios e lagos bem poluídos e aqui nós temos algumas emas são aves de três dedos são até bonitas são até bonitas essas emas pessoal pessoal esse aqui é o macaco prego do peito amarelo é uma espécie que está ameaçada de extinção são animais bem bonitos inteligentes eles se alimentam de frutas e sementes e sementes olha aí pessoal ela é bem recebida olha estão ali fazendo gracinha pessoal esse aqui é o mico leão de cara dourada pessoal esse aqui é o mico leão dourado é uma espécie que existe aqui no brasil é o que estampa a nota de 20 reais brasileira tem um casal ali eu acho que um casal não sei se tem mais pessoal aqui é um pouco difícil para gravar os animais porque na maioria das vezes eles estão escondidos descansando então quando ele aparece a gente vai e grava ele rapidinho mas rapidinho ele vai embora também tem as pessoas que vem e atrapalham conversam alto gritam aí complica tudo aqui nós temos o sagui imperador deixa eu tentar mostrar para vocês olha ali não sei se vocês vão conseguir ver ele tem um bigode branco como aqueles imperadores chineses olha aí o sagui imperador este mamífero possui agilidade para realizar saltos entre árvores e grandes distâncias ocorre no sudeste do peru noroeste da bolívia e noroeste do brasil ele é um animal onívoro com ferimento de frutos flores néctar invertebrados os ovos de aves e pequenos anfíbios e répteis a gestação é de cerca de 4 meses e meio nascendo de 1 a 2 filhotes o pai ajuda a carregar os filhotes transferindo-os para a mãe na hora da amamentação pô cara legal hein o pai ajuda a mãe a cuidar dos filhotes só que não dá para ver direito pessoal aqui no habitat das serpentes eu vou mostrar para vocês as serpentes gigantescas que tem aqui são enormes essa aqui ó é a píton birmanesa gente olha o tamanho dessa cobra ela está enrolada e deve ter uns 4 metros ou mais de comprimento essa é gigantesca aqui tem a sucura e amarela mas ela está dentro da água ali ó não vai dar para ver ela não gente ela está dentro da água ali ó aqui tem a píton reticulada olha o tamanho dela ela é gigante ela está lá na frente lá ó pessoal eu mudei agora eu peguei o meu telefone para gravar ao invés de gravar com a gopro porque ali onde que eu vou gravar agora as cobras tem muita gente deixa eu mostrar para vocês mas cara está cheio de gente lá e está com muito barulho então eu tenho que usar meu microfone e eu não tenho acessório para usar na gopro mas vamos lá filmar e vou mostrar para vocês algumas cobras que tem lá essa aqui é a entrada nós entramos por aqui e saímos por aqui gente vamos ver as cobras que tem aqui olha aquela ali que bonita cobra do milho essa cobra aqui gente tem uma casca de cobra aqui aqui tem várias cobras enroladas enroladas não elas estão amontoadas umas sobre as outras aqui ó deixa eu fazer uma sombra para vocês verem é melhor e tem outra ali dentro dentro daquele coco não sei se é coco que chama aqui tem a suá subóia cadê ela? algumas cobras são difíceis de ver elas ficam bem escondidas eu não vi gente não achei não estou vendo ela não o reflexo também atrapalha aqui tem a cobra papagaio ela está aqui em cima está vendo? ela é bem bonita aqui deixa eu fazer uma sombra com a mão para vocês verem ela está no alto aqui bonitona ela deixa eu dar um zoom aqui está vazio os recintos tudo vazio aqui tem uma pitombola ela está ali só dá para ver um pedacinho dela gente olha ali só um pedacinho dela ali ela está escondida não estou vendo outra elas ficam bem camufladas cara agora que eu vim para cá todo mundo sumiu gente parou de falar a falação danada agora que eu coloquei o microfone e outra câmera pessoal aqui nós temos alguns tigres d'água tem vários tigres d'água aqui olha ali que tanto tudo tranquilo só observando eu gravar eles são animais legais gostei deles são chamados de tigres d'água por causa da cor dos desenhos que tem no casco na pele deles olha lá jiboia deixa eu fazer sombra porque o ouvido reflete olha ela lá bem tranquila só na espreita aqui tem outra olha aqui deixa eu tirar o zoom outra jiboia bem devagarzinho se movimentando tem outra lá no canto gente olha o tamanho dessa píton cara que gigante essa aqui essa é grande essa aqui deve ter uns 2 metros essa é bem grande mesmo o reflexo atrapalha muito gente aqui nós temos um teiu esse aqui eu já sou acostumado a ver nossa em vários locais velho esse aqui eu já vi muito tem gente que come esse aqui esse bicho adora comer ovos aqui nós temos uma das cobras uma das serpentes mais perigosas do Brasil gente aquela ali é uma cascavel cara ela está bem quietinha ali é espreita só observando ela é uma das cobras que mais mata no Brasil olha ela que incrível essa cobra cara muito perigosa muito peçonhenta gente aqui nós temos a jibóia amazônica olha o tamanho desse bicho cara ela é gigante deixa eu fazer uma sombra olha aí o tamanho da cabeça desse bicho ela é bem grande aqui tem outras ó mais duas aqui ó bem quietinhas nadelas nadelas né essa bota medo aqui nós temos uma serpente mas essa aqui eu não sei o nome não está falando aqui o nome dela ela é bem bonita essa aqui ó tá bem quietinha aí ó descansando bem tranquilinha ali tem outro lá embaixo ó olha lá bem no seu habitatzinho tranquilinha na sua toquinha ali tem outro legal quem quiser lanchar almoçar tem alguns carrinhos de lanches aí ó lá na frente lá tem umas barraquinhas onde que vende um picolé conhecido como picolé etu picolé gigante talvez eu compre um dele vamos ver chimpanzé é o animal que mais compartilha o DNA com o ser humano olha isso que animal incrível esse é um macho chimpanzé é macho e ela vai embora ele parece muito com gorila pessoal hoje não está um dia bom para visitar os animais porque a maioria deles está dormindo escondido e a gente não consegue ver eles então alguns animais vou ficar devendo para vocês esse aqui é o avestruz pessoal essa ave é muito bonita pode pesar até 150 quilos o ovo dela é enorme ela bota um ovo muito grande é um animal muito bonito existem criadores de avestruz aqui no Brasil e uma ave dessa num porte pequeno pode custar 6 mil reais e um porte adulto aí eu não sei quanto que custa mas deve custar bem caro olha aí ó que ave bonita cara é muito bonito imagina assar um bicho desse e um ovo então ninguém consegue comer um um frito de um ovo desse um ovo frito de avestruz porque deve ser muito grande cara gente esses aqui são os emus ó emus são parentes das emas dos avestruz são aves também que tem 3 dedos no pé ó 3 dedos é um frangão gigante olha o tamanho desse bicho mas são menores que os avestruz pessoal esse aqui é o rei ele é típico das américas olha que bicho bonito cara ele é bem grande esse animal existe no México o argentino o brasil também tem pessoal essa aqui é a arara azul é um bicho muito bonito animal muito bonito ele vive na américa do sul principalmente no brasil esse aqui é o habitat do gavião real ou árpia famosa árpia habita só essas altas tropicais e subtropicais uma das maiores aves de rapina do mundo chegando a quase um metro de comprimento e dois metros de envergadura ocorre nas américas central e do sul é um animal carnívoro se alimenta de maníferos especialmente primatos e preguiças faz um ninho em árvores de até 55 metros de altura o macho ajuda a fêmea durante todo o processo de incubação que dura em média 58 dias e põe dois ovos olha lá ele o gavião real árpia ele só fica lá escondido é um bicho muito bonito tem uma cara bem invocada aqui nós temos o mutum cavalo e o mutum de penacho parece um peru esse bicho esse animal habita a américa do sul são aves bem bonitas nossa as araras gritam bastante gente esse aqui é o mutum do sudeste viu gente ele tem aqui no espírito santo rede de janeiro minas gerais cara eu nunca vi um bicho desse velho nem sabia que existia essa aqui pessoal a arara fica linda a arara típica do Brasil olha aí a arara muito bonita gente olha o tamanho desses bichos arara canindé gente essa aqui é a arara canindé a arara brasileira muito bonita pessoal é eu não filmei muitas aves ali porque a maioria das aves elas não ficam próximo da tela onde que a gente pode ver elas melhor eles ficam mais afastados e tem que ficar dando zoom e usar o telefone que o telefone pega melhor então eu não filmei muito as aves ali pra vocês gente mas são aves bonitas tem várias araras papagaios tucano tem todo tipo de ave do Brasil e do mundo também vamos ver agora se encontramos algum felino por aqui que eles também são difíceis de encontrar fica bem escondido gente aqui nós temos uma onça essa aqui é uma onça parda olha lá ela tá ali bem quietinha paradinha sem nada pra fazer nossa ela parece tá bem magra não parece tá bem cuidada não mas é muito bonita essa onça eu vi um moço que tem na televisão ele queria um gato desse que ele achou tanto pequenininho ele fica na cozinha ele pega e fala ele cobrou até de cozinha ele mora ele está frio ele está bem aguardado viu que ele pegar o leão virou pra lá só pra ele pessoal olha o leão olha a folgança desse bicho cara ele é um dos animais mais preguiçosos da savana africana ele fica boa parte do tempo deitado sem fazer nada e a fêmea caça pra alimentar ele e ele está aí ó deitado tem um tempão que ele está aí dormindo só levanta dá um passinho como alguma coisa e volta a dormir que vida desses leões gente olha só dormindo cara um bicho enorme viu esse aqui ó é um oryx é um animal que habita a África e as Arábias com certeza você já deve ter visto nas savanas africanas os leões caçando esses animais aqui ó um animal bem bonito olha o oryx ele está bem cuidado esse aqui é um dos únicos animais que estão mais bem cuidados aqui do zoológico de Belo Horizonte ele está bem gordo bonito pelo bonito também ó mas eu não sei se tem mais outros animais como uma fêmea aqui desse oryx só estou vendo ele olha que animal bonito olha aí pessoal esse aqui é o cervo dama ele pode viver em grandes grupos ou isolado que animal bonito olha esse animal ele é originário do sul da Europa e Turquia e foi introduzido em vários países do mundo então lá em cima lá ó deitado e tem dois ali ó são bem bonitos esses animais ele é herbívoro se alimenta praticamente de folhas e gramíneas vegetação rasteira está aí pastando ó que animal bonito e aquele está gripado toda hora ele espirra e esse aqui pessoal é o cervo nobre este mamífero vive em diferentes ambientes com vegetação o macho apresenta chifre desenvolvido durante o período reprodutivo logo após o chifre cai inicia-se o crescimento de outro que é renovado a cada ano originado de países da Europa do Oriente Médio e do Norte da África vamos dar um zoom nele ele está lá em cima está lá tranquilão ficou bonito esse cervo pessoal eu estava mais animado para gravar vídeo para vocês aqui no zoológico só que alguns habitats estão vazios alguns animais não estão bem cuidados é um pouco difícil de gravar eles de ver eles às vezes a gente tem que ficar esperando eles desaparecerem e demanda um pouco de tempo cara mas é teve bom eu vi bastante animais o que eu pude gravar para vocês aí também eu gravei o máximo e agora nós estamos chegando aqui onde que tem algumas corujas e algumas outras aves aqui só que é difícil para ver por causa da tela dificulta um pouco a filmagem gente aqui ó esse habitat que é o da coruja de chifres algumas pessoas chamam ela também coruja orelhuda ela habita toda a América Central e a América do Sul olha aí ó a tela dificulta um pouco a gente gravar hoje eu estou usando algumas partes aqui o telefone para poder dar um zoom melhor para vocês verem aqui nós temos a arara vermelha gente aqui ó não dá nem para a gente ver por causa da tela vou dar um zoom ela está lá embaixo tá vendo ela está bem escondida ali gente essa aqui é a coruja suindara é uma das corujas mais comuns do Brasil habita campos savanas bordas de matas áreas urbanas e rurais ocorrem em todo o continente americano ela se alimenta de roledores invertebrados põe de 4 a 7 ovos que são chocados por aproximadamente 32 dias olha elas lá embaixo tudo lá escondida como falei para vocês não dá para filmar as aves aqui direito por causa da tela estão lá escondidas só me encarando pessoalmente é muito mais fácil de ver venham ver pessoalmente acho que é melhor esse aqui é o faizão do Nepal ele está aí se coçando que forgança danada desse bicho só de boa e aqui nós temos as araras pirangas ocorre aqui no Brasil gente são bem grandes essas araras são bem bonitas toda colorida olha muito bonitas essas araras então galera vou ficando por aqui muito obrigado por assistir eu queria ter gravado mais animais para vocês só que infelizmente eles ficam bem escondidos não aparecem a gente tem que ficar esperando eles aparecerem para a gente tentar filmar mesmo assim de longe e tem que ficar dando zoom eu utilizei o telefone algumas vezes aqui para poder enxergar os animais aí direito mas eu fiz o que pude para vocês verem os animais que tem aqui no zoológico em Belo Horizonte obrigado a todos não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para o YouTube entregar todos os meus vídeos para vocês em breve teremos vídeos de outros países muito obrigado até a próxima e fui